Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus e a ver como esta Palavra é tão maravilhosa, como esta Palavra é a verdade, como esta Palavra é bússola que nos mostra o norte, que nos mostra a vida eterna, que nos mostra a verdade, porque o nosso Deus é a verdade. Bem, estamos caminhando com o Senhor na história e começando bem no início. No programa de hoje, conversaremos sobre o segundo dia da criação, sobre a separação das águas, que águas seriam estas? O que Deus está fazendo no segundo dia da criação? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz do Senhor, pronto para ser ensinado pelo Espírito de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, a Palavra de Deus nos mostra que Deus criou todas as coisas. as coisas que existem em seis dias e no sétimo dia ele descansou. E muitos perguntam, estes dias seriam períodos? Seria um período de alguns anos ou milhares de anos? Não. Pelas Escrituras, estes dias seriam dias mesmos. Um dia, um dia de 24 horas, que tem manhã, tarde e noite. E aqui nós vamos encontrar que no primeiro dia Deus fez a luz. Ele disse, haja luz e a luz veio existir. E o Senhor fez separação entre a luz e as trevas, chamando a luz dia, as trevas noite. E no segundo dia, o que Deus criou? Vamos ver? Olha em Gênesis capítulo 1, dos versos 6 a 8. Diz assim, E disse Deus, Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Nós vimos que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E com a sua palavra, todas as coisas subsistem. Tudo que existe está seguro na palavra de Deus. Deus estabeleceu leis, Deus estabeleceu princípios e toda a natureza obedece a estas leis e a estes princípios. Aqui a palavra diz que, no versículo primeiro, No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, ou veio a ser sem forma e vazia. E aí Deus começa a estabelecer. Haja luz e agora, haja firmamento. Firmamento, céus. Haja firmamento. Nós temos aqui, chamamos de céus, três céus. O primeiro céu é a que é a estratosfera ao redor da terra, onde nós temos essa cor azulada do ar, onde estão as nuvens, onde voam os aviões. É o primeiro céu. O segundo céu é onde nós temos aí o espaço sideral, onde nós temos os planetas, os satélites, as estrelas, onde nós temos o sistema solar, as nebulosas, as constelações, este céu maravilhoso, o segundo céu. O homem já alcançou o primeiro céu com um avião, o segundo céu com as naves espaciais e as sondas, as sondas espaciais e os foguetes. Mas nós temos o terceiro céu, que é onde está o trono de Deus. É onde os anjos, onde os arcanjos, querubins, os quatro seres viventes, né? Ou querubins, onde os seres celestiais, na presença do Senhor, o assistem e fazem conexão com a terra para servir aos homens e para cumprir o propósito de Deus. E aqui diz, o Senhor diz que no segundo dia, Ele criou o firmamento para a terra. Criou o firmamento no meio das águas. A estrutura da terra, não a estrutura, mas como a terra era no início, antes do dilúvio, era diferente do que temos a terra hoje. Tanto que antes do dilúvio, o homem podia viver quase mil anos. Mil anos é tempo demais da conta. Quando será que começava a velhice deles? Nós vemos, por exemplo, Noé, ele tem os seus filhos aos 500 anos. Uau! Será que com 500 anos estava velho? Claro que não, pois ele teve os seus filhos com esta idade, com 500 anos. Como era a vida? Como era a comida? Como era o clima? Como era o tempo? Nós vamos ver que quando Deus criou o homem e pôs o homem para cuidar do jardim, vamos ver isso mais à frente, não havia chuva sobre a terra. Quando o dilúvio caiu, os homens não conheciam chuva, por isso riram de Noé ao construir um barco em terra, longe do mar. Riram de Noé, debocharam dele, não chovia. O clima era diferente. Pelo que a palavra nos diz aqui, havia água sobre o firmamento e Deus fez separação. Vamos ver mais à frente que havia como um vapor, como um orvalho que caía sobre a terra. E vamos dizer, este escudo de água que havia sobre a terra, protegia a terra de raios cósmicos, protegia a terra e trazia para a terra algo mais especial, em termos de saúde para o homem. As pessoas viviam muito mais tempo do que depois do dilúvio. Claro, Deus estabeleceu a idade do homem em 120 anos, quando Noé saiu da arca. Quando Deus ia mandar o dilúvio, Ele diz, meu espírito não contenderá para sempre com o homem. E o Senhor diminuiu a idade do homem. Então vemos que no segundo dia houve algo tremendamente grande, a separação de céus e terra. Este é o segundo dia, e o Senhor disse, com essa separação das águas, Ele disse, este é o segundo dia, houve tarde e manhã no segundo dia. Algo tremendo que aconteceu no nosso planeta, a separação de águas acima do firmamento e abaixo na terra. Em Apocalipse 22, 17, nós vamos ver como Deus fala de água na Bíblia. Como que a água tem um significado tão especial na palavra de Deus. Nosso corpo, 70% dele é água. Nós precisamos de água, não vivemos sem água. A água para trazer vida, para filtrar o nosso sangue, para alimentar as nossas células, para manter o nosso corpo ativo, nós precisamos de água. Água para nós simboliza vida. E Jesus chega a dizer para a mulher samaritana que Ele tem água viva. Água viva não simplesmente uma água corrente, uma água que vem de um córrego, desce da montanha, ou flui da pedra, da rocha, mas água viva é a água que concede vida eterna. Um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é a água. Porque não há vida sem água. Então, Gênesis capítulo 1, o primeiro capítulo da Bíblia, começa falando de água. No versículo 2, você viu, o Espírito de Deus pairava por sobre a superfície das águas. Como que chocando, como que gerando, pronto para gerar a vida que viria sobre este planeta. Água, o segundo versículo da Bíblia. Mas nós vamos ver em Apocalipse, o último livro, nós vamos ver a água novamente. Então, você abre a sua Bíblia, em Apocalipse 22, o verso 17 diz, O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O primeiro livro fala de água. O último livro fala de água. Toda a história, em toda a Bíblia, é um desenvolvimento do que vai acontecer. De Gênesis, o início, ao Apocalipse, que é o fechamento da história. Fechando exatamente como começou. Deus, no início, com um homem puro, perfeito, como seu filho Jesus. E Deus falando de água. Esta água viva, que é o Espírito Santo. Essa água, que é a própria palavra de Deus, que nos lava, que nos limpa. Esta água, que é a vida que flui, que emana do Senhor Jesus. O Senhor, no segundo dia, fez separação entre águas e águas. Água no céu. Firmamento. Água na terra. Nós temos um paralelo aqui, deste segundo dia, da nossa vida relacionada com os céus, relacionada com Deus. Ou as pessoas encontram a fonte de vida eterna, a fonte de água, que é o Espírito Santo e a palavra de Deus, e tem vida. Se você já é salvo, você tem certeza disso. Se você não tem certeza, é porque ainda não está salvo. Mas você pode. Porque o convite é, quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Rede Super, inspirando você.